Mais B10, é carro B10 e carro B10 é diplomata veículos aqui no Jarivatuba, loja do Roger, loja top, bacana, com ofertas incríveis, bom dia Roger, vamos vender mais. Bom dia Fábio, tudo bom? Vamos sim, vamos vender mais, bom dia a todos que estão assistindo e estamos com mais seis ofertas aqui incríveis para vocês e quem vier amanhã nessa semana e falar que viu no B10, leva o tanque cheio, fechar com a gente vai levar o tanque cheio. Muito bem, vem para a diplomata veículos, olha só a primeira oferta que tem para você aqui na diplomata veículos, a loja do Roger, esse Fox 1.6 ele é completo, o ano dele é 2014 e a FIP é 33 mil, a FIP é 33 mil aqui no diplomata veículos, só 27,900, eu disse apenas 27 mil e 900. Quer financiar? Aqui na financiamento, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui parcela a entrada no cartão em até 12 vezes, é diplomata veículos no Jarivatuba com as melhores ofertas para você. Mais uma, Ford K1.5, este é completão 2016, a FIP é 37 mil aqui no diplomata veículos, só 31,900, eu disse apenas 31,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do diplomata veículos. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é 1.5, ele é completão 2015, vai com teto panorâmico, bem calçado de pneus por apenas 31,900, eu disse, só 31,900. Agora, olha só, este Honda City 1.5, ele é completasso, este é um 2013, a FIP é 39 mil, aqui na promoção por 34,900, eu disse, apenas 34,900. Agora, olha só, este Honda New Civic, ele é completo 2008, este tem barcos em couro, é câmbio automático por apenas 31,900, eu disse, 31,900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Agile LTZ 1.4, ele é completo, é um 2011, a FIP é 26 mil, aqui no diplomata veículos, por apenas 21,900, e Roger, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja, que está lotado. Tem sim, Fábio, temos mais de 30 carros na loja, e outra coisa, estamos fazendo muita parceria com bancos e estamos financiando muito fácil, tá? Venha para a diplomata e você vai gostar do que você vai comprar. Quer trocar de carro? Na melhor negociação? Então o endereço é aqui, Diplomata Veículos, que tem ofertas incríveis, esperando por você!